Quero fazer o rei Quero fazer o rei Que teve aqui hoje Que foi show de bola Tudo bom, Jane? Boa noite Boa noite Obrigada mais uma vez Por vocês estarem fazendo A cobertura desse evento Que para variar um sucesso O público sempre comparecendo E prestigiando a festa Aqui da Praça do Ferreirinha Hoje a apresentação Da quadrilha de Nilópolis Araquem Que deu um show Vieram com a literatura Do Monteiro Lobado Foi uma inovação Foi uma novidade E o público está extasiado Até agora Jane A expectativa Do evento Ontem e hoje O que você está achando? Está tendo bastante movimento? Ainda temos amanhã É um domingo, né? Cara, supera a expectativa O povo realmente participa Comparece Mesmo com essa temperatura baixa As pessoas vêm Prestigiam o evento Da prefeitura Mais uma vez Um sucesso de organização Um agradecimento aqui A todas as secretarias Participantes Nós temos aqui Secretarias de Trânsito Segurança Pública Saúde Robson Dutra Muito obrigada Por toda essa força Por toda essa estrutura Que você ofereceu Fabiano Horta Olhando por Itaipuassu O público realmente Vem, prestigia E amanhã tem mais A praça está cheia Aqui Vera Lúcia Da TV Itaipuassu Imagem de Beto Vídeo E amanhã tem mais Vem, prestigia 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 Vem, eu sou, joga a mão em cima